Bom dia pra você que é Libra, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo, que Deus te abençoe sempre. A leitura tá na energia geral de Libra, elemento. Ah, se teu signo é Libra, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode sim ir soar com o momento que você está atravessando. Mas se isso não acontecer, você tem interesse em uma leitura particular na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato. Nesse número, você não fala diretamente comigo, a minha filha é do meio, ela que manda em mim. Tô brincando, queridos. Ela marcou a leitura, você pagou, água parou. Pode ter certeza que no horário eu vou estar pra fazer a sua leitura, ok? E quero agradecer as pessoas que caminham comigo. Você que chegou agora, seja bem-vindo, que Papai do Céu te abençoe. Amém? Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Tem muita gente que pergunta qual religião que eu sou. Eu não sou de religião nenhuma, eu gosto de todas, pra ser sincera. Eu sou uma mulher muito eclética em relação à religião. Eu acredito que a força maior, queridos, é Deus. Isso aí ninguém pode negar. Mas se tu me convidar pra ir numa sessão kardecista, eu vou. Se tu me convidar pra ir na Umbanda, eu vou. Se tu me convidar pra ir no culto, eu vou. Qualquer lugar, eu vou. A Bíblia não diz que é onde há dois ou três reunidos, o nome dele, ele tá ali? Então, pronto. Eu, particularmente, não tenho religião. Às vezes, eu frequento o centro kardecista, eu gosto muito. Mas eu nasci numa família umbandista. Amém? Agora, fé em Deus a gente tem que ter, independente da religião. Uma força maior vem dele e a gente precisa ter fé em Deus. Concorda? Vamos lá pra leitura. Aqui diz que hoje vocês estarão se sentindo coagidos por alguém. É alguém muito, muito próximo. É como se alguém te colocasse Libra na parede. Alguém quisesse saber alguma coisa. É forte essa energia, queridos. Ontem eu tava conversando sobre isso com uma cliente minha. Ela é minha cliente já há bastante, há bastante tempo. Eu acho que eu jogo pra ela aí um, quase três anos, mais ou menos. E eu tava falando, ela é escorpiana também. E a gente tava falando sobre isso. Que escorpião afunda o barco e morre todo mundo, mas não cede a nenhum tipo de chantagem. Né? E a gente tava falando e rindo sobre isso. Então, Libra vai estar passando por isso aí dentro das próximas horas. Então, é muito cuidado. Abra teus olhos. E... Essa pessoa aí vai te colocar na parede. Fala também sobre você aprender a guardar segredo sobre a tua vida com alguém. Você aprender a guardar segredo. E não contar... Tô falando pra... Às vezes há uma necessidade de expor, de falar. Quanto menos você falar, melhor. Hoje vocês terão que tomar uma decisão... É muito importante. Ok? E a gente vai pra nossa mensagem a partir desse momento. Que Deus te abençoe. Livre você de todo mal. Você vai falar uma coisa com alguém... Essa pessoa vai entender o outro e vai te bloquear. Tá ruim pra vocês hoje, Libra. E deixa bloquear. Quer bloquear, a gente vai fazer o quê? Não pode fazer nada, né? Quem quer bloquear, bloqueia. Agora... Eu acho que isso aí deve ser uma ida sem volta. A gente... Não pode voltar atrás. Fala também sobre você voltar a falar com alguém da tua família. Aí durante a semana. Alguém que você mal conhece vai te pedir dinheiro. E é um homem. É uma figura masculina. Agora eu te pergunto. Isso aqui... Possa ser que há um relacionamento entre você e esse homem. Pra ele se sentir ali no... Na... Na... Na liberdade. Então, mulherada... E pros homens que gostam de homem também. Tome muito cuidado. Aqui diz que essa semana... Grandes bênçãos estarão caindo sobre a tua vida. O setor financeiro vai ser uma semana de muita alegria. Mas que você deve guardar segredo das tuas conquistas. Das tuas vendas. Da tua vida de uma forma geral. Pra quem tá querendo fazer uma viagem. Que não é de agora. Você tá programando essa viagem. Essa viagem ela vai acontecer. A que diz que as dificuldades dessa viagem, elas são passageiras. O setor financeiro, essa semana... Perdão. No setor amoroso, essa semana... A pessoa com quem você tá se relacionando... Vai confundir as coisas. Vai querer envolver o teu financeiro... Com o relacionamento. Ou querer mandar a linha, alguma coisa que é sua. Isso aí é o nome... O nome disso aí é canoa furada. Tome muito cuidado. Você vai perder a confiança em alguém. Você também vai virar as costas pra muitas situações durante a semana. E um novo ciclo se inicia na tua vida. Às vezes, ser esperto com as pessoas que estão à nossa volta é necessário pra que a gente tenha paz. Ser esperto, ter esperteza na maneira de agir. Na maneira de falar. Enfim. Aqui diz também que alguém vai duvidar aí da tua palavra, Libra, durante a semana. Tem alguém te stalkeando de longe. Essa pessoa, hoje, você não tem contato. Já houve uma amizade entre vocês, hoje não mais. Mas essa pessoa, ela tá te stalkeando de longe e faz algum tempo. O que você posta, o que você faz, interessa e interessa muito a essa pessoa. Deus estará dando, hoje, um grande livramento pra alguém da tua família. Alguém vai fazer uma cirurgia de estética aqui. Não sei qual é a área. E você vai notar inveja de alguma... Deve ser mulher, né? Que vai ficar com inveja. Porque homem não vai ficar com inveja. Você vai notar inveja de algumas pessoas por você ter feito essa cirurgia. Setor financeiro, é necessário manter o equilíbrio. Essa semana, vocês estarão bastante intuitivos. Vale a pena ouvir a voz do coração. Financeiro, vai haver mudanças. E você vai tomar decisões importantes. Vai ser uma semana abençoada aí pra vocês. Confiar em Deus vai ser necessário. A confiança em Deus é necessário. E a confiança em Deus vai fazer toda, toda a diferença. Você também vai... Um filho teu vai te faltar com respeito. E você vai colocar esse filho no lugar dele. Entende? Alguém vai te propor um relacionamento. Essa pessoa é comprometida e você também é. Há uma possibilidade de Libra... Dar umas puladinhas de cerca. No financeiro, eu vejo equilíbrio e estabilidade. Aqui diz também que vocês estarão... Tendo uma perda de um contrato ou de uma parceria aqui no setor financeiro. Alguém que está evitando falar com vocês. Essa pessoa simplesmente vai voltar a falar. Vai normalizar. A pessoa está ali meio que zangado. Está meio... Introspectivo. Mas essa pessoa, ela retornará aí pra tua vida. Aqui diz que Libra precisa ser mais paciente. Confiar mais em Deus. Setor financeiro. Manter o equilíbrio. Essa semana vocês podem vir e comprar coisas que são desnecessárias. Uma pessoa do passado retorna pra tua vida. E eu sinto que esse passado que volta... É alguém que passou pela tua vida você sendo comprometido. Então, cuidado aí, queridos. Porque a verdade pode vir à tona. Um dinheiro que você tem pra receber e não recebeu é passageiro. Você consegue receber esse dinheiro. E o mais eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida, o seu dia e a sua casa também. É isso aí.